Verdadeiramente, a noite em que Jesus ia ser entregue é a noite do amor humilde, do amor levado ao extremo, do amor que se passa e despassa e nos ultrapassa até nos lavar e transformar a todos por dentro. Cantemos ao Senhor. Vamos ter os comentários do professor Rogério Cruz durante esta nossa transmissão em direto. O coro, em todo o cântico, somos a Igreja de Cristo. Na tarde de quinta-feira santa, celebramos a Ceia do Senhor. É a primeira celebração do Tríduo Pascal. Segundo a tradição mais antiga, recolhida por São Paulo, o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e depois o cálice cheio de vinho e disse Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, o colpe do meu sangue. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, o fogo da graça, o que encontre a história do futuro, da luz de vida de Cristo que passa. Somos a igreja de Cristo As pernas vivas no templo do Senhor O que luta, trabalha e anseia Pela justiça de um mundo melhor O que segue os caminhos de Cristo Único reino de paz e de amor Somos a igreja de Cristo Preside a celebração Nesta igreja matriz da Pela do Vazio O Sr. Bispo Auxiliar de Braga Dom Nono Manuel dos Santos Almeida E os cantos litúrgicos São animados pela Capela Marta Agrupamento que dá o saco desta cidade Constituído por vozes masculinas E fundado por António Marta Celebre este ano os 65 anos de vida O seu atual presidente é Tomás Pontes E o diretor artístico Tiago Pereira Fui em marcha para a casa do Pai Com Cristo amigo, com Cristo irmão Abre-te-a-lhe na fé e na esperança De nós nas mãos e no só coração Somos a igreja de Cristo As pedras vivas no templo do Senhor As pedras vivas no templo do Senhor O voo aberto em cada manhã Ao sol da fé e ao fogo da graça O voo que encontra na história do mundo A luz divina de Cristo A luz divina de Cristo que passa Somos a igreja de Cristo As pedras vivas no templo do Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor misericordioso do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam compostos Caríssimas irmãs e irmãs A celebração desta tarde Da Missa da Ceia do Senhor Introduz-nos no Tríduo Santo Abramos o coração Tornemos o nosso coração disponível À Palavra do Senhor Deixemos-nos maravilhar Pelo mistério amoroso da Eucaristia Que o Senhor toque o nosso coração Procurando viver esta celebração Com toda a nossa fé Com toda a disponibilidade Para que possamos assim Experimentar o amor misericordioso Que nos vem através de Jesus Cristo Peçamos ao Senhor Que purifique o nosso coração Nos prepare para celebrarmos com alegria Dignamente O santos mistérios O santos mistérios Senhor que vieste chamar os corações arrependidos Senhor tende piedade de nós O ato pertencial Cristo que intercedeis por nós Junto do Pai Cristo tem-lhe a dar-nos Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Vem iniciar-se a liturgia da Palavra É a primeira mesa da celebração Recorda e atualiza a força salvadora de Deus Na história E convida a acolhê-la na própria vida E uma proclamação da sua esperança Na limitação definitiva Leitura do livro do Ezo Naqueles dias O Senhor disse a Moisés Que aram na terra do Egito Este mês será para vós O princípio dos meses Fareis dele o primeiro mês do ano Falai a toda a comunidade de Israel E dizei-lhe No dia 10 deste mês Procure cada qual um cordeiro por família Uma res por cada casa Se a família for pequena demais Para comer um cordeiro Junte-se ao vizinho mais próximo Segundo o número de pessoas Tendo em conta o que cada um pode comer Tomareis um animal sem defeito Macho e de um ano de idade Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito Deveis conservá-lo até o dia 14 desse mês Então Toda a Assembleia da comunidade de Israel O emulará ao cair de andar Recolherão depois o seu sangue Que será espalhado nos dois umbrais E na padieira da porta das casas Em que o comer E comerão a carne Nessa mesma noite Comer leão Assado ao fogo Com pães ázimos E ervas amargas Quando comerdes Tereis os rins singidos Sandálias nos pés E cajado na mão Comereis a toda a pressa É a Páscoa do Senhor Nessa mesma noite Passarei pela terra do Egito E hei de ferir de morte Na terra do Egito Todos os primogénitos Desde os homens Até os animais Assim exercerei a minha justiça Contra os deuses do Egito Eu, o Senhor O sangue será para vós um sinal Nas casas em que estiveres Ao ver o sangue Passarei adiante E não sereis atingidos Pelo relagelo exterminador Quando eu ferir A terra do Egito Esse dia Será para vós Uma data memorável Que a veis celebrar Com uma festa Em honra do Senhor Festejá-lo eis De geração em geração Como instituição perpétua Palavra do Senhor Graças a Deus O Salmo responsorial É a resposta da Assembleia Cristã À Palavra de Deus O refrão Facilita a introduzição do Salmo O cálice de bênção É a comunhão Do sangue de Cristo O cálice de bênção É comunhão no sangue de Cristo O cálice de bênção É a comunhão no sangue de Cristo Como agradecerei ao Senhor Tudo quanto Ele me deu E levarei o cálice de bênção O cálice de bênção Invocando o nome do Senhor É precioso É precioso aos olhos do Senhor A morte dos seus amigos Sou vosso servo Filho da vossa serva O cálice de bênção O cálice de bênção É comunhão no sangue de Cristo Ofrecer-vos-ei um sacrifício de louvor Invocando, Senhor, o vosso nome Cumprirei as minhas promessas ao Senhor Na presença de todo o povo O óbvio de bênção é cunhão no sangue de Cristo Assumo da leitura de São Paulo aos Coríntios O relato da inscrição da Eucaristia O mais antigo é recolhido no Novo Testamento A leitura da primeira epístola do Apóstolo de São Paulo aos Coríntios Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue Tomou o pão e, dando graças, partiu e disse Isto é o meu corpo, entregue por vós Fazer isto em memória de mim Do mesmo modo, no fim da ceia Tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Todas as vezes que beber-des Fazer-o em memória de mim Na verdade, todas as vezes que comeres deste pão E beber-te deste cálice Anunciareis a morte do Senhor Até que Ele venha Palavra do Senhor Graças a Deus Glória a vós, Cristo Glória a vós, Cristo No Evangelho, São João narra-nos a surpreendente cena de Jesus a lavar os pés aos seus discípulos. Jesus a lavar os pés aos discípulos revela o verdadeiro sentido da sua missão, ou seja, a mão até ao fim em obediência ao Pai para a salvação da humanidade. Glória a Vós, Senhor! Antes da festa da Páscoa. Antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que chegará a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Ele que amara os seus que estavam no mundo. Amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demônio metido no coração de Judas Iscariotês. Filho de Simão, a ideia de o entregar. Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade. Sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava. Levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs a cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que pôs a cintura. Quando chegou a Simão, Pedro, este disse-lhe. Senhor, Tu vais lavar meus pés. Jesus respondeu. O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo as más tardes. Pedro insistiu. Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe. Se não nos lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou. Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe. Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou. Nem todos estáis limpos. Depois de lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes. Compreendeis o que vos fez. Vós chamais-me Mestre e Senhor. E dizes bem, porque eu sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, Vos lavei os pés, Também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo Para que, assim como eu fiz, Vós façais também. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Preparámos-nos para ouvir a palavra do Presidente. A celebração sobre a palavra proclamada. Acabamos de escutar na liturgia da palavra Que o Senhor se sentou à mesa com os doze, Tomou o pão e distribuiu, Dizendo, isto é o meu corpo, entregue por vós. Fez o mesmo com o cálice. Isto é o meu sangue, derramado por vós. São as mesmas palavras Que repetiremos daqui a pouco No altar. E será o próprio Senhor a convidar-nos Para nos alimentarmos do pão e do vinho Consagrados. Podemos dizer que Jesus Inventou o impossível Para ficar connosco Para continuar perto Dos discípulos de todos os tempos Não só perto Mas também no coração Tornou-se alimento Tornou-se alimento para nós Para se tornar carne da nossa carne Aquele pão e aquele vinho São alimento que desceu do céu Para nós Peregrinos Pelos caminhos deste mundo Aquele pão e aquele vinho São remédio e sustento Para a nossa pobre vida Curam as doenças Libertam dos pecados Aliviam da angústia E da tristeza Tornam-nos mais parecidos com Jesus Ajudam-nos a viver como Ele vivia A desejar as coisas que Ele desejava Aquele pão e aquele vinho Fazem surgir em nós Sentimentos de bondade De serviço De afeto De ternura De amor De misericórdia E perdão Precisamente Os sentimentos de Jesus A quinta-feira santa É pois um dia de gratidão E de alegria Pelo grande dom do amor Até o fim Até o extremo Que o Senhor nos fez Como testemunho Como testemunho Do seu amor Por nós E a humanidade Na hora da despedida Jesus não nos deixou Uma lembrança Uma imagem Um dom memorável Um objeto A maneira humana O seu testemunho É o seu sacrifício E o seu sacrifício É Ele mesmo Eis o mistério Admirável Admirável Maravilhoso Do nosso mundo Do nosso mundo De cada um de nós Jesus ama Os seus discípulos E todos nós Com amor infinito A dignidade A dignidade não está Em ficar de pé Diante dos seus A sua dignidade Está em amar Até o fim Em ajoelhar-se Aos pés deles É a sua última E grande lição Compreendestes O que acabei de fazer? Pergunta no fim Do Lava Pés Vós dizeis que eu sou O Mestre e Senhor E tendes razão Porque o sou Pois bem Eu que sou o Mestre E o Senhor Lavei-vos os pés Por isso Vós deveis lavar Os pés Uns aos outros Dei-vos o exemplo Vós deveis fazer Como o fiz O Evangelho De Quinta-feira Santa Exorta-nos A lavarmos os pés Uns aos outros É um mandamento É um mandamento novo Traduzido em gesto Um mandamento Que não encontramos Entre os homens Este mandamento Provém de Deus É uma grande dádiva Que recebemos Esta noite Felizes de nós Se o compreendermos Na Santa Liturgia Desta noite O Lava Pés É só um sinal Uma indicação Do caminho Que devemos seguir Lavarmos os pés Uns aos outros A começar Pelos mais humildes Pelos doentes Pelos idosos Pelos mais pobres Pelos mais indefesos Lavar os pés Não é Simplesmente Um gesto É um modo De viver O modo De viver Cristão Na audiência geral Que antecedeu Esta Semana Santa O Papa Francisco Explicou-nos De forma simples E vela O significado Deste gesto De Jesus Tão inesperado Que até Pedro Se recusava A aceitá-lo Quando se abaixou Até Aos pés Dos discípulos E os lavou Jesus quis Deixar claro Que se fez servo E que nós também Devemos ser servos Uns dos outros Então O Papa Referiu Três palavras Servir Perdoar E ajudar Ser servos Uns dos outros Nada tem a ver Com o servilismo Ou escravidão Trata-se Do mandamento novo Do amor real Ao próximo Através do serviço Concreto E não apenas De palavra O amor É um serviço Humilde Concretizado No silêncio Não saiba A tua mão esquerda O que faz A direita Perdoar Perdoar O lavo a pés Representa O chamamento De Jesus A confessarmos Os nossos pecados E a rezarmos Uns pelos outros Para sabermos Perdoar De coração O Papa Francisco Evocou Neste sentido Um contexto De Santo Agostinho Não Não Desdanho O cristão Fazer aquilo Que Cristo Fez Porque quando O corpo Se inclina Até ao pé Do irmão Acende-se No coração O sentimento De humildade Ou se já existisse É alimentado Este sentimento Perdoemos-nos Os nossos erros E rezemos uns Pelo perdão Dos pecados Dos outros Assim de algum modo Levaremos Nossos pés Juntamente Ajudar O Papa Recordou As pessoas Que vivem A vida inteira No serviço Dos outros E como exemplo Contou Que recebeu Uma carta De uma pessoa Agradecida Por este Ano Santo Da Misericórdia A pessoa Em questão Pediu-me Diz o Papa Para rezar Por ela Para que ela Esteja mais Perto Do Nosso Senhor A vida Dessa pessoa Era cuidar Da mãe E do irmão A mãe Está de cama Idosa Lúcida Mas sem se poder Mexer E o irmão A deficiente Numa cadeira De rodas Francisco Resumiu Duas vezes Este testemun Dizendo Simplesmente Isto É amor Isto é Amado Como eu fiz Fazer Vós também Do sacramento Que celebramos Ao exemplo Ao testemunho Somos discípulos De Jesus Cristo Que está sempre Connosco Precisamos De um novo Encanto E amor E amor A Jesus Eucaristia E urge Sermos Testemunhas Deste amor Como eu o fiz Fazer Vós também Digamos Sim Como o Senhor A vontade Do Pai Amando Até ao fim Amém Deste amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A comunidade missionária entra na vida diária dos outros Em curta distâncias, abaixa-se se for necessário até a humilhação E assume a vida humana, tocando o enorme sofridor que é Cristo no povo Em lugar apropriado, encontram-se 12 jovens previamente designados A quem o Sr. Bispo vai derramar água sobre os pés e enxugá-los Entretanto, cura então um cântico alusivo a este momento A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, fundado na verdade, Senhor, Tu vais levar-me os pé, 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 Jesus, Teu gesto de amor, Vem dar pureza em nova alma, A mim, Teu servo e seguidor, Lavar-me a minha essência à calma, Senhor, Tu vais levar-me os pé, 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 Sim, Jesus, Senhor, Soberno, Que és pois, tão grande quanto é, Que humildas vas, que é de mim tão teno, E vem, Senhor, levar-me os pé, Senhor, Tu vais 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 levar-me os pé, Irmãos caríssimos, nesta tarde santa, em que Nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés aos apóstolos, Para nos dar o exemplo, instituiu o sacerdócio e a Eucaristia, para ficar sempre connosco, E levemos para Ele as nossas súplicas, dizendo com toda a confiança, Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos, Pelo Papa, pelos Bispos, Presbíteros e Diáconos, escolhidos para o Sacerdócio e o Ministério, para que lhe lavem os pés aos seus irmãos, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Os acólitos, leitores e catequistas, e por todos os que adoram Jesus Cristo, para que o imitem nas palavras e nas obras, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles que vivem sem amor, abandonados, esquecidos e rejeitados, para que encontrem o carinho que lhes falta, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa Eterna, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos deixaste o mandamento novo do amor, e por herança a vossa Igreja e a Eucaristia, dai-nos a graça ao celebrarmos esta Ceia Santíssima, de passar convosco deste mundo para o Pai, vosso que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Inicia-se neste momento o ponto central e culminante de toda a celebração, a oração eucarística, que é uma oração de ação de graças e de consagração. Da palavra passa-se ao sacramento, é a segunda mesa, a mesa do pão. Jesus, na véspera da sua paixão, tomou o pão e o cálice, fez ação de graças, partiu-o e deu aos seus discípulos. Agora, também nós, preparamos o pão e o vinho. Na apresentação das oferendas, dizemos, em som de graças, na oração eucarística, partimos o pão, na francês, e repartimos-o na comunhão. Semana das de graças, dizemos, em som de graças, partimos-o na comunhão. O amor de Jesus, exaudi-me, exaudi-me. 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 Amém. O Presidente da Assembleia está a incensar a cruz processional. Além de criar uma atmosfera agradável e solene, o incenso é sobretudo o símbolo da oração que sobe do íntimo, impregnada do perfume da fé, da esperança e da caridade. O Presidente representa assim a atitude da oferenda diante de Deus. Como os grãos de incenso ardem em contato com o lume, assim como toda a vida do cristão quer consumir-se em hora de Deus num sacrifício cotidiano. O Presidente incenso é o altar, durante a celebração, incenso é o altar, o evangelho, antes de proclamação e depois das oferendas depostas sobre o altar. O Presidente incenso é o altar, durante a celebração, incenso é o altar, o evangelho, antes de proclamação e depois das oferendas depostas sobre o altar. O Presidente incenso é o altar, o evangelho, antes de proclamação e depois das oferendas depostas sobre o altar, o evangelho, antes de proclamação e depois das oferendas depostas sobre o altar. O Presidente incenso é o altar, o evangelho, antes de proclamação e depois das oferendas depostas sobre o altar. O Presidente incenso é o altar, o evangelho, antes de proclamação e depois das oferendas depostas sobre o altar. E que termina com a aclamação, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Depois, a igreja invoca o Espírito Santo, para que as oferendas se enchem da força divina e se transformem no corpo e sangue de Cristo. É o elemento que nos fortalece e o seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os anjos e os anjos e os anjos e todos os corpos solésticos, proclamamos a Vossa Glória, cantando Numa Salvador. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu é eterno, proclama ao pé a vossa glória Ó Santa das alturas, ó Santa das alturas Bendito que vem, em nome do Senhor Ó Santa das alturas Vós Senhor, Senhor, eis verdadeiramente santo E todas as criaturas cantam-nos o vosso ouro Porque dais a vida e santificais todos os povos Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor Com o poder do Espírito Santo E não se saia reunir para vós um povo Que de um extremo ouro da terra Vos ofereça uma aplicação pública Reunir-nos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja Ao celebrarmos-nos o dia Santíssimo Em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós Humildemente nos suplicamos, Senhor Que santificai pelo Espírito Santo Estes donos que nos apresentamos Para que se convertam no povo e santo De nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que nos mandou celebrar estes mistérios Hoje, na noite em que Ele ia ser entregue Tomou o pão E dando graça e abençoou Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por nós De igual modo o fim da ceia Tomou o cálice e dando graças Abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e levei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e interna aliança Que será abramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Faz a isto em memória de mim Aleluia Gloramos, Senhor, a vossa morte, reumadamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão nos céus, e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graça este sacrifício vivo e santo. Olhai-me dignamente para a oblação da vossa Igreja, venda nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei-me que, alimentando-vos do corpo e santo do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo, faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançar-nos a herança interna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mágicos, e todos os santos, por cuja precessão, esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jorge, seu Bispo auxiliar Nuno aqui presente, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo, o vosso reivindico. Acendei-te, diga-me a ver-se, que tira as preces, desde a minha iria, a dor de graça e a minha iria, a nossa presença, e a conta-se em vós, Pai de Sérgio, da misericórdia, de todos os vossos filhos e festas. Lembrai-te de nossos vivimentos políticos, e de todos os que morreram da vossa amizade. Acolhei-os com a bondade da vossa amizade, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles internamente da vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, que eu se deixo ao nome de todos os reinos. É a aclamação final da oração agorística, dirigida ao Pai por Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. E a Assembleia exprima sua adição à oração com o Amém. 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 Num só coração, numa só alma, rezamos como o Senhor nos ensinou. Pai nossos cristãos e festas, santificará-se a Deus vosso nome, venha a nós o vosso bem, que seja reteito à vossa propriedade, a ser na terra e no seu céu. Doa a nossa propriedade e a desagradura, perdoai-lhe as nossas ofensas, assim como nós, perdoai-nos o que é que nos seja impedido, e não nos deixeis que enriquece a desagradar, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudá-vos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso salvo ao povo. Vossa palavra é o que é que nos seja impedido, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Neste dia do Mandamento Novo, que esta salvação seja um gesto que se venha do nosso coração, e se traduza depois no modo de viver normal, no modo de viver habitual, de servir-nos, nos dispomos a servir com amor, aos nossos pecados. Saudai-vos da paz do Cristo. A celebração eucarística conduz para o momento da comunhão. Participar da mesa preparada para alimentar-se do corpo e sangue de Jesus Cristo. É o banquete de Pascão, para o qual está convidada toda a Igreja. A comunhão é preparada por três ritos, o Pai Nosso, o Gesto da Paz e a Fração do Pão. E este rito da comunhão termina com a oração depois da comunhão. O sentido da oração pós-comunhão é recordar, agradecidamente, o alimento recebido e pedir que a sua ação continue em nós. Dói-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, não seguirem o pecado de Deus que me amará, mas deixem-se a palavra. Amém. Eis Cristo Jesus, e levarei o pão descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Amém. 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 A liturgia de quinta-feira santa celebra a Eucaristia, memoriando a Páscoa de Cristo, sacramento do seu amor infinito por nós e do amor que devemos ter uns aos outros. Celebra também a instituição de ministério sacerdotal que se deve entender e exercer seguindo o exemplo do Senhor como serviço aos irmãos da comunidade. Amém. 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 É chegado o momento da transladação do Santíssimo Sacramento. Amém. O Senhor foi colocado no relicário e, posteriormente, será entronizado. Ali permanecerá até a noite da Vigília Pascal. Nessa noite, enquanto a Assembleia entoa o hino de louvor a Deus, o Cântico da Glória O Santíssimo voltará ao Sacrário Este ritual convida-nos ao acolhimento Em procissão o Senhor passará entre nós Transportemos-nos àquela noite em que o Senhor, após ter seado com os seus amigos Se retira para o Jardim das Oliveiras e aí, em profunda oração, convida a que sionam a ele na mesma atitude Não nos deixemos adormecer com os discípulos O Senhor continua a pedir-nos Ficai aqui, vigiai comigo Hoje à noite, dia tradicional da visita às igrejas O Senhor continuará aqui presente Não façamos dessa nossa visita um mero gesto de curiosidade Um ato turístico Lembremos do seu pedido Ficai aqui, vigiai comigo Fazei dessa visita um encontro com o Senhor E dai graças pela Eucaristia e pelo gesto salvador de Jesus Cristo Depois da insensação do Santíssimo Sacramento Organiza-se a posição pela igreja No fim, a píxida é levada para a tribuna Onde se encontra a urna da reserva E que durante a noite fique exposta para a oração dos fiéis Onde se encontra é levada para a oração dos fiéis Onde se encontra é levada para a oração dos fiéis Onde se encontra é levada para a oração dos fiéis Onde se encontra é levada para a oração dos fiéis Amém. 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 Segue-se a desnudação do altar da celebração. Até à Vigília Pascal, não há celebração de Eucaristia, razão pela qual se retira a toalha do altar. É um rito antigo, com a finalidade de tirar da Igreja todas as manifestações de alegria e de festa. Como manifestação de um grande e respeitoso silêncio pela peixe e a morte de Jesus. E é com a desnudação do altar que termina a celebração de quinta-feira santa. Amém. 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 e assim fechamos esta nossa transmissão em direto da celebração da ceia dos senhores voltaremos à Igreja Matriz tal como o professor Rogério Cruz disse no próximo sábado para a Vigília Pascal entretanto amanhã vamos ter a transmissão em direto da cidade da Póvoa de Varzim este caso as previsões meteorológicas e as condições do tempo o permitam vamos ter a transmissão também do enterro dos senhores da posição do enterro do senhor a partir das 22 horas 22h30 sensivelmente no centro da cidade estaremos em direto para levar até si para todo o mundo também exatamente esta posição do enterro do senhor tão característica, tão tradicional também na cidade da Póvoa de Varzim vamos ficar por aqui nesta nossa emissão especial com a promessa de voltarmos então amanhã depois ainda no domingo com a vigília aliás no sábado com a Vigília Pascal e no domingo com a missa de Páscoa tenha a continuação de uma ótima Semana Santa com a Norte Litoral TV e no domingo com a missa de Póvoa de Varzim e no domingo com a missa de Póvoa de Varzim e no domingo com a missa de Póvoa de Varzim e no domingo com a missa de Póvoa de Varzim e no domingo com a missa de Póvoa de Varzim